O espetáculo vai começar! 60 anos de festival do folclore. 60 anos de festival do folclore. Sim, senhoras e senhores, este ano, nossa festa magistral completa seu jubileu de diamante. Aqui, agora, começa a história da história que passará por esta arena, bem diante dos seus olhos. Veremos elementos mágicos em cenas que nos levarão a uma viagem no tempo, partindo da fundação de nossa Olímpia, cidade menina moça, representada por nossos povos indígenas que aqui viveram, pela chegada dos pioneiros e desbravadores, e também pela fincada do cruzeiro que segue firme em nosso tempo, com sua rica história até os dias de hoje. Tudo isso embalados ao som de Anjo Lindo, cantiga muito estimada pelo saudoso mestre professor José Santana, sempre tocada em suas serenatas. Como uma estrela que brilha no vai e vem dessa jornada, passará por aqui a representação da locomotiva, que trouxe tanto progresso para a Olímpia e região, em sua localização geográfica privilegiada, sobre o Aquífero Guarani, alavancando o desenvolvimento econômico, bem como nossas culturas do café, da laranja e da cana-de-açúcar. E nessa viagem pela história de Olímpia, chegamos ao berço do Festival do Folclore, as escolas, com um trabalho realizado pela Educação Municipal, valorizando os primeiros educadores, que juntamente com o saudoso professor José Santana, sempre procuraram incentivar o estudo e as pesquisas sobre o folclore, o que até hoje é realizado durante um ano letivo, enraizando o amor pela cultura já na infância, no dia a dia das crianças olimpienses. Da abertura ao desfile de encerramento, nosso espetáculo resgatará os desfiles tradicionais, com seus fuscas enfeitados, que trarão as cinco regiões do Brasil. Com toda a beleza que o folclore nos proporciona, com seus aromas, sabores e cores, na cidade do Ceresteiro, como disseram Tomico e Tinoco, mostrando a brasilidade do folclore brasileiro. Olímpia, cidade nossa, cidade do Ceresteiro, mostrando a brasilidade do folclore brasileiro. Olímpia, capital nacional do folclore, onde cabe o mundo inteiro no balaio brasileiro. Com o pulsar de um coração imensurável, comporta há 60 anos o Brasil com seus bailados. Gente, de norte a sul desse imenso Brasil, se encontra para viver nessa festa à certeza de que o folclore tem chão, e que o destino é certeiro, que Olímpia se tornou, e assim continuará, o solo sagrado do folclore brasileiro. Olímpia, cidade moça, é o folclore brasileiro.